A casa é sua, Segundas Intenções Legal e o Segundas Intenções hoje vai discutir sobre um assunto que é bem polêmico entre os casais Que é, Tati? Pois é, verdade Toto, nós vamos falar sobre traição entre casais Você acha que a traição só ocorre porque o amor acabou? Ou apenas por uma questão de atração e isso não envolve perda de sentimento pelo parceiro ou pela parceira? Pois é, quem tem as respostas para esses questionamentos é a nossa entrevistada do dia A psicóloga Silvana Neivor Tá vendo? Eu acertei Parabéns, Toto, o seu alemão tá mais fluente que o meu Bom dia Silvana, seja bem-vinda Bom dia, obrigada, eu que agradeço o convite, muito lisonjada de estar aqui com vocês essa manhã Prazer é sempre nosso Isso mesmo Começo perguntando, Silvana, afinal, trair o parceiro ou a parceira, né? É sinônimo de o amor acabou? Ou nem sempre? Não necessariamente Eu acho que é importante a gente entender o que é traição e o que é amor Quando eu falo em traição eu preciso entender que esse relacionamento, esse casal, ele construiu pactos Então quando eu quebro um pacto eu tô traindo Eu conheço casais, por exemplo, que eles têm o pacto de não jantarem ou almociarem com o sexo oposto Sem que a mulher esteja presente Opa! É um pacto entre eles Ao passo que outros casais também há o acordo de que pode haver o relacionamento Colocar uma terceira pessoa no relacionamento Isso mesmo E aí não seria traição, porque há um acordo do casal Então a gente considera a traição a quebra do que é combinado Exatamente Combinado não sai caro, é só combinar antes de tudo começar Exatamente, a quebra do pacto Mas e quando essa traição não se dá de maneira física e sim somente no pensamento? O desejo não se consuma, mas não se consome Desculpa, eu tô rindo aqui porque eu já lembrei de um casal Que a esposa acordou brigando com o marido Porque ela havia sonhado que ele a estava traindo Puxa! Aliás, isso é muito comum os homens acordarem apanhando, tá? Então! Essa pra mim é nova, Tantã Mas é pra ela, o sonho foi real e ela... E ela quebrou Rodou a baiana Vamos rodar a baiana, é verdade Então, não dá pra desconsiderar isso como traição A partir do momento daquilo que eu falei Do que o casal combina entre eles Então se eu estou me sentindo Se eu estou deixada de lado Porque o meu marido tá o tempo todo no celular Porque quando a gente fala em traição Geralmente as pessoas pensam no ato sexual E a traição não é só a questão da relação sexual Eu posso trair de outras formas Então vai depender do acordo do casal Certo Eu tenho um outro caso também De uma garota que faz perfis falsos no Tinder E ela tem um relacionamento estável com o rapaz e tudo Mas ele acha isso não é legal Porque ela faz perfis falsos e Entra em... Corresponde com as pessoas que entram nesse perfil, né? E ele tá achando que isso é uma traição E ela fala que não E que caso é isso? Mas como que é o desfecho? Dessas pessoas com quem ela conversa? Não, não há desfecho É só uma brincadeira Bom, como da mesma maneira Só pra dar uma massageada no ego dela Provavelmente Sou querida Provavelmente, né? Tem muito isso Mas é muita traição, né? É, porque a questão da traição Muitas vezes Quando você fala assim, né? Se a traição é porque o amor acabou Não necessariamente Porque às vezes a pessoa que faz isso Ela precisa chamar a atenção Ela precisa ser notada Ela tá buscando uma identidade aí Então ela quer... Quer causar um desfoto E tem homens ou mulheres Independente da relação Que gostam disso Porque se sentem, sabe? Atraídos por essa mulher Que outras pessoas cobiçam Então até que é permitido na relação Que ela tenha esse comportamento Porque isso excita ele Entendi Meu Deus Casais e casais, Totó Casais e casais Silvana, existe uma explicação científica Que justifique a traição Somente pelo desejo físico E que isso não anula o sentimento Pela outra pessoa? Existem estudos que falam Que a traição É... É... A questão do masculino Seria hereditário Porém os mesmos estudos Comprovam Que o autocontrole Ele é igual Tanto pro homem Quanto pra mulher Então mesmo que haja um instinto maior Os dois tem controle igual Certo O homem tem um instinto maior Porém... Esse instinto maior Ele é muito mais cultural Pela... Eu costumo dizer o seguinte É... O sexo pro homem é mais barato Porque pra mulher Sobra o filho Ah, é verdade O homem não O homem é a noite É sem a emoção O homem consegue separar O sexo das emoções Então pra ele é mais barato É rápido e tal Tchau Vou embora A mulher não Então isso culturalmente A mulher foi pro mercado Sem poder Ou ainda Ela tá começando A sentir mais a vontade Nesse meio Vamos dizer assim Que era um meio Que era dominado pelos homens Então quando a gente fala Ah, mas os homens Tá... É beliço Todo homem trai Não é verdade Mas homem trai Mais que mulher E isso é fato Também não é verdade Isso é mito Ah, é? É mito Olha, a última pesquisa Da BBC 75% dos homens E 68% das mulheres Isso em 2017 Mas já estamos em 2020 O que que acontece? Os homens contam mais Ah... É porque eu tenho aqui Eu tenho aqui um dado Que é mais recente Essa daqui é 2018 Um ano na frente Que é da USP, né? E que fala Mas é especificamente De casais casados, né? Maritalmente Entre as mulheres O índice médio De infidelidade Fica ali em torno De 22% Já entre os homens Mais da metade Já traiu Suas parceiras Por que que o homem Trai mais, então? Então Mas esse trair mais É... É isso que eu tô falando É o admitir Junto com a cultura É o admitir Junto com a cultura Porque a mulher Também trai Só que a mulher Ela é mais discreta Mais objetiva Né? Então Há essa diferença Mas a mulher Também traz Silvana E depois, né? Há a traição Depois vem o sentimento De culpa Em alguns casos, né? Poxa Com o risco De perder um casamento Colocar em risco O meu casamento E aí? Ela Essa pessoa Principalmente as mulheres Que devem se sentir Com mais culpa Do que o homem O ideal é Abrir o jogo É ter o diálogo É pedir o perdão Ou esconder aquilo Colocar embaixo do tapete Vai depender da relação De como eles estão Vivendo a relação Porque a gente Sempre entende Que a traição Surge no casamento Quando o casamento Está detonado E não é verdade Muitas vezes a traição Surge E aqui eu estou falando Traição como um acidente Um casal Numa relação Onde houve um caso Específico de traição Acidente Acidente como causa única Como o único evento Não a pessoa que toda semana Está traindo A mulher sabe Não é esse caso Nós estamos falando De um caso específico Onde Aconteceu Um acontecido Um escorregão É Então Eu preciso Esse casal Precisa conversar E entender Tudo que envolve Essa relação Você vai falar Mas só por causa De uma traição Não é só Por causa de uma traição Mas o que está acontecendo Onde que a gente Se esqueceu É que isso quebra Todo o relacionamento Se é um para o outro Entrou a traição Isso foi quebrado Já perdeu Então E aí Nessa conversa Porque eu conheço Casais que passaram Por esse processo E que hoje São muito mais felizes Do que antes Porque houve um reparo Porque houve um reparo Que levou Aquela traição Algum Situações Não é uma cor Entre esse casal Esse casal O homem Precisa ter Essa compreensão Porque senão Ele vai querer Buscar Aquilo que ele Está sentindo falta Isso se repete Também no período Isso serve como justificativa Não Não Totó Não Não justifica Não vale É como perdão Muitas vezes Usa-se isso Como justificativa Eu não tenho em casa E vou procurar fora Pois é O que é ridículo Nossa Ridículo Mas muito usual Esse discurso É Porque o homem Busca fora o sexo A traição do homem É função do sexo Certo Das múltiplas experiências Né E aí a gente colocaria Até Como uma Uma imaturidade Né Porque ele está Acreditando Que existem pessoas Perfeitas Né Está racionalizando O desejo dele Porque todos nós Temos desejos Nós precisamos aprender A controlá-los Isso Né Principalmente se eu estou Numa relação com o outro A mulher já trai por interesse Era o que eu ia perguntar A mulher trai por quê? Porque o homem é muito Muito certo Né É O desejo sexual Pelo outro Porque o homem é visual Né Então ele é visual Ele olha Ele já A cabeça já começa a imaginar Ele já vai criando Uma fantasia E a coisa acontece A mulher A mulher não A mulher ela busca Esse companheirismo Ela quer uma atração Ela quer algo Que sabe Perceba que ela exista Ela quer um envolvimento Algo que toque ela Que mova Um romance Um romance Um amor Romance Tanto que é a mulher Que discute a relação O homem não tem tempo Para conversar Conversar sim Exige demais Né Por que isso Né Por que o homem Não consegue conversar Olha Quando tem as DRs Né Que é daí Que a coisa acontece É Nas DRs A cabeça do homem É Nossa Tenho que levar Meu carro Para lavar Estou errada Silvana Não É porque os homens São mais práticos As mulheres Às vezes Voltam num assunto 365 vezes Né Isso Então assim Quais são os combinados Que a gente pode fazer Dar o tempo De cada um Saber Hoje não tá Eu sempre falo Né Eu brinco que Os homens vivem Em narme Em alguns momentos E lá você tem que deixar ele Na caixa do nada É Em algum momento Você vai lá e resgata Né Mas tem horas Que ele tem que ficar Porque se você quiser Falar, falar, falar Ele não vai te ouvir É aquela coisa A lâmpada queimou Pode ficar tranquila Que em três meses Ela vai ser trocada É Né A não ser que a sua pressa Seja tão grande Que você mesmo Pode ir lá trocar Isso Precisa esperar o parceiro Pois é Silvana Pra gente encerrar Casais que estão Talvez em crise É Alguém Né O nosso ouvinte Nosso telespectador Que esteja talvez Até pensando numa traição Esteja se envolvendo Com alguém Qual seria a sua orientação? Difícil? É Pra ser imparcial Né Eu diria assim Que não se resolve Um problema Causando o outro Né Eu preciso Realmente olhar O que que está acontecendo E quando a gente Fala em traição A gente sempre pensa Que eu estou Traindo o outro Com a minha ação Mas o primeiro A ser traído Sou eu Eu estou me traindo Nessa relação Certo Né Eu não estou entendendo O que eu quero Dessa relação O que que não está legal Para mim O que que eu posso melhorar De que forma Eu posso Ah mas a minha mulher Engordou Ah mas a minha mulher Como você pode trabalhar E conversar E conversar com ela Então acho que assim Não é um caminho Né Muitas mulheres Você perguntou Por que que as mulheres traem Muitas mulheres traem Por vingança E é um prato Que depois é difícil De digerir Então assim Eu acho que Vamos Vamos repensar Essa relação Vamos reconstruir Vamos acreditar Naquilo que a gente fala De amor De acreditar Na possibilidade Do outro vir a ser Né Pelo que eu sinto E eu acho que Trabalhar isso Não tem outro Outro caminho Outro caminho Não Tá certo Silvana Eu gostaria de agradecê-la Pela sua entrevista Um bate-papo Muito proveitoso Que a gente podia ficar aqui Amanhã toda Né Totó Porque rende Rende E todo mundo se interessa Por isso né Porque de repente Pode passar por isso também